Música Vivo lembrando muitas passagens E não consigo esquecer jamais Levando gado em muitas viagens Do Mato Grosso rumo a Goiás Olá pessoal, tudo bem? Gente, estou chegando aqui no sítio do seu Antônio Francisco Chegando logo cedo aqui, sete horas da manhã Com certeza já está em pé Já está em pé ali Ô seu Antônio, bom dia? Bom dia Tudo bem, meu amigo? Tudo bem Já está em pé Aqui levanta cedo, né? Levanta cedo Tudo bom? Tudo bem Tudo bem, graças a Deus O que eu faço na propriedade é cuidar mais com as cabeças de gado Os porquinhos E os meninos tratam a lavoura de soja E aí um pouco de milho e vai levando aquela vida E vai levando a vida É Ô seu Antônio, faz muito tempo que o senhor mora aqui? Há cinquenta e nove anos Cinquenta e nove anos? É Só aqui nesse lugar, nessa casa aqui? Cheguei com vinte e dois anos de casado Vinte e dois anos de casado? Nasceu doze filhos, todos aqui Todos aqui, os doze filhos? Doze filhos, é O senhor era de onde? Eu era de São Paulo, mas eu vim pra cá de Colorado Ah, de Colorado, aqui no Paraná Casei, a mulher era do município de Itaguajé e eu de Colorado E casei com oito e meio de casado e eu vim pra cá Oito e meio de casado e eu vim pra cá E que fez família aqui daí É E lugar bom, muito bom aqui Pra gente, o senhor gostou muito, né? O tempo que o senhor mora aqui, né? Olha o lugar que ele mora aqui O tempo de mato Tudo era mato Tudo era mato Tudo era mato, é Às vezes ficava um vinte aqui E ainda precisava ir de cavalo Dez horas no dia Com chuva, buscar remédio pra ver Meu Deus Outra vez Era outra vida, né? O irmão meu tava tirando de comida essa terra Quando chegou Fazia três dias com o filho dele Tinha sido enterrado Porque ele nem viu o filho Meu Deus Ia levando de carroção O animal morreu no caminho Foi eu no caminho É É, não tinha muito atendimento Que nem tem hoje, né? Não, é E aqui é perto da cidade Trinta quilômetros, né? Pois é E aqui, mas só pra andar a pé, né? Ou de burro, demora muito, né? É, de cavalo Às vezes vinha naquele escuro de noite Com medo de um burro derrubar a gente no caminho Chegar de a pé, sabe? Sim À outra hora vinha a condução Enterrava aí Ficava de chegar de a pé Daqueles aparelhos aqui Com chuva de a pé Com chuva de a pé É É, não era fácil não Era outra vida, né? Hoje não Hoje só tem ali o carro ali pra poder sair, né? Tá na garagem ali Tem outro aqui, né? Hoje já mudou muito, né, senhor? Já mudou muito Hoje nem eu tô no céu É Eu fui criado Um time muito caboclo, sabe? E até a idade de cinquenta e seis anos Não tinha energia em casa Era lamparina O senhor com cinquenta e seis anos de idade Ele não tinha energia aqui? Não tinha energia em casa Era lamparina Só que é o seguinte Tem um lado ruim E tem um lado bom também, né? Só que era um lado De muita união Saternidade Tinha os filhos tudo que morava junto Aquela época Nem morava aqui, né? Eu lutei Buscava gado Antes de um assalto aqui Daqui pra Colorado Eu dei dez viagens de a cavalo Trazendo criação Daqui pra Colorado? E quanto tempo demorava essa viagem? Nove dias Nove dias? É E a cavalo, é Não, só pra vir Só pra vir E a cavalo era quatro dias Quatro dias E o senhor cansou de fazer isso aí Dormindo pros ranchos Chujo Máquina de arroz Lugar pra abandonar, velho E Mas graças a Deus Sem uma arma Ou teve muito A minha arma que eu carregava Era a minha vergonha É, era a vergonha Aí, ó É, então Mas aquele tempo Pessoal Hoje tem muita gente boa Graças a Deus ainda, né? E a gente Mas tem muita bondidade também, né? Segunda vez Eu chegar na Me pouso assim Que a gente Na segunda vez Falar pra ele Fala, seu Antônio Que o senhor tem um amigo aqui Aí Ia no papo da gente Ia no papo, né? É, o pessoal era de muito respeito, né? De muito respeito Hoje tem muita gente com respeito também, né? Mas tem muita gente aí que É E assim a gente leva na vida Com a simplicidade Muito humilde Mas muito contente Tem nome? É, Denilson Denilson Vamos, gente Vamos mostrar a casa do seu Antônio aqui, ó Vamos aproveitar que ele tá chamando Pra entrar pra dentro aqui, ó Aqui, ó Ó, casinha de caboclo, né, senhor? É Olha que casinha bonitinha Dá uma olhada pra você ver que bacana Bom dia, bom dia Tudo bem? Ó, tá saindo um cafezinho ali, ó E aí, tudo bem, minha senhora? Tudo bem, senhor Bom, graças a Deus E aí, tudo bem? Tudo bem Não, tá bom Como é que é o nome da senhora? Parecida Parecida Tá coando um cafezinho, ó A gente tá saindo fumaça aqui, ó Eee, lasqueira, hein? Vai fazer um cafezinho Vamos acompanhar aqui, ó E aqui um fogãozinho a lenha, né, senhor? É, fogão a lenha A gente, olha Nunca desistiu do fogão a lenha, sabe? Nunca desistiu Sempre manteve o fogão a lenha Isso é muito importante, né? A tradição, né? E aquele tempo, ó Com o tempo de frio Eu vou contar pra você O que foi criado Era aquele rancho Pode falando, hein? Pode falando Só vou filmar aqui, ó Aquele rancho aqui De barrotos, sabe? E tinha um de frio Fazia um fogo no meio da casa Pra não rodear No infante fogo Pra poder esquentar Esquentar Às vezes ia dormir meia-noite Contendo histórias Às vezes fazendo bolinho Comendo E parece que tinha de tudo Naquela casa Hoje você vê Muita casa rica Mas não tem paz Não tem paz O gostoso da vida É a simplicidade, não é verdade? Não adianta aquele viramuro Aquela coisa toda O que é o gostoso? Pra vocês verem Ó, gente Ó que cena gostosa aqui, ó Casinha de madeira Ali tem uma varandinha Ó, meu senhor Bom dia, tudo bom? Bom Ó, tem mais um cavoucro ali, ó Ele também é do sertão também É, filho Você também é da roça aqui também Você é filho dele? Sou filho Ah, filho também Irmão do Zezinho, então Sou Gente, dá uma olhada Pra vocês verem essa casa aqui Que coisa mais linda Um bairro Um Um pote de água Aqui, né? Ó Vou beber uma linha fresca, né? O senhor Antônio O senhor estava falando Que sempre manteve o fogão A lenha, então, acesa E a minha casa Com toda a minha simplicidade Sempre fui com bastante gente Sempre com bastante gente Quando eu completei 50 anos casado Dei umas 300 pessoas aqui 300 pessoas? 300 pessoas Então o senhor já fez Quantos anos de casado ao todo? Agora, hoje é 29 Agora, Antônio te fez 60 anos de casado 60 anos de casado É E o senhor tem quantos anos de idade? 80 80 anos E a senhora, dona? Quantos anos a senhora tem? 77 77 77 77 anos E está aí com essa força toda Aí ainda Vai levando É, não tem mais força não Mas está fazendo um cafezinho Está andando Está bom demais, né? E vai, eu falo Muito Casal E vai, eu com essa Nós está com 60 anos de casado Hoje ela faz mais falta pra mim Do que quando ela é nova Ah, é? É Eu dependo mais dela Do que aquele tempo Ah, é Que coisa, né? Vai, pra você ver Como é que é as coisas, né? É E outra Esse tempão todos juntos Sente que parece É um pedaço da pessoa, né? Um filho muito bom Sim Todo Ainda tem aquela tradição Toma a benção de mim, sabe? Ah, toma a benção ainda? Eu tenho filhos com 60 anos Toma a benção de mim Aí, ó Isso é o respeito, né? É A consideração, né? O senhor tem 11 filhos, o senhor falou? É, 12 10 vivos e 2 mortos E 2 mortos É Então Os filhos do senhor moram onde hoje? Hoje moram Dois aqui no sítio O Zezinho e o Vicente Que estavam aí Sim Dois em Guereu O Gerson e o E o João E quatro Uma filha E três filhos No Salto Salto-São Paulo? Salto-São Paulo E dois O Davi E o Tony E dois No Norte de Mato Grosso No Norte de Mato Grosso É, no sítio lá onde eu tenho Todos eles Esse de Mato Grosso Moram na roça, então? Moram na roça Moram no sítio lá Moram no sítio lá Nosso lá Eu sei que pra casa de pobre Rapaz A gente é uma pessoa feliz Sim, eu vejo aqui Quando a pessoa é feliz A gente já vê logo No chegar Felicidade Aqui pra mim Não tem horário De chegar na minha casa Pode chegar na minha noite Pode chegar na quatora Eu levanto Com o mesmo jeito Que eu tô Levanto pra receber uma pessoa O senhor é que nem eu Eu também não tenho horário não Tem gente que tem que Negócio Ah, acordou eu mais cedo Eu não tenho esse negócio não Se a pessoa precisar de mim Pode chegar uma hora da manhã Duas horas da manhã É igual o senhor Igual o senhor A mulher falou pra mim Amanhã do centenar A pessoa falou assim Você parece uma pessoa De cidade alegre Eu falei Dona A felicidade não tem idade Pra ser feliz Não tem idade Não tem idade E não tem situação financeira Que faz a pessoa ser feliz Eu acho o seguinte Aquilo que a pessoa planta A pessoa colhe O senhor plantou felicidade Tá colhendo felicidade Né? Não é verdade? É mais ou menos isso aí É E a senhora Que a senhora gosta De morar aqui também? Gosta É Pode criar meus filhos Tudo aqui Então tem que ter o filho Criam todos os filhos Muito bom pra nós Filha, nora Ela não tem mais crença Tem nove nora Nem mais crença Com uma nora É, olha que bacana Que bom, né senhora Mas só que é o seguinte Hoje é difícil O pessoal que fica na roça E eu tô vendo Que o Zezinho Tá morando pertinho dos seis aí Tá, é É só ele que mora aqui pertinho Aqui no sítio Só ele No sítio mora ali também Ah, tem outro que mora mais perto Esse que tá aqui mesmo Ah, ele mora aqui? É Ah, na frente aqui Lá na foto de rapadora Eu não troco Com esse rancho velho e chujo aqui Uma casa mais bonita Mas não dá pra trocar não Aqui eu sei viver E lá eu não sei Sim, não Aqui viver a vida é aqui Quantas pessoas Daria tudo pra estar morando Aqui num lugarzinho hoje Que nem esse aqui, ó Olha pra vocês verem Deixa eu mostrar pra vocês Verem aqui, gente Olha que casinha gostosa Aqui tem uma varanda Caprichada, né? Olha pra vocês verem, gente Olha o quintal da casa dele Que coisa mais linda, né? Se eu falo É um paraíso pra mim, sabe? Com certeza Olha, gente Que varanda Bem no estilo antigo aqui ainda, né? É, estilo antigo Antigo aqui Antigamente moravam aqui Meu pai e minha mãe Ah, seu pai e sua mãe Moravam aqui? É Então ao todos aí Vai dar mais de 100 anos Então 100 anos não Vai dar uns 80 anos Quando seu pai morava aqui Até hoje? Não 59 anos mesmo Foi 40 e poucos anos Que ele morreu Ah, 40 e poucos anos Que ele faleceu É Entendi E a geada Queimou bem o pasto Que eu tô vendo lá pra baixo Olha, gente Que fez um frio danado Pra vocês verem aqui A geada queimou bastante, né? Mas muito bacana aqui a sua casa Eu gostei muito do estilo dela, hein? A gente Gosta de toda a vida Adorar as coisas simples da vida Sim O senhor Se faltar A gente O defeito do pobre Quando ele começa a deitar Ele esquece da Da realidade da vida dele Da raiz dele É onde ele É onde ele volta A deca mais nada É Acaba se perdendo Porque quer sair Da fora da raiz, né? Ele tem que ganhar uma sociedade Que ele não Clote Sim Então cada macaco No seu gás Sim, com certeza E o senhor bem fez E de manter até hoje Aqui, né? De caboclo, né? Que o sistema é rústico, né? Eu tive sete anos No Mato Grosso Sete anos? É, fui abrir um sítio lá, sabe? Ah, sim E o povo admirava A casa que tinha Pessoal que tinha Cinco, dez arqueiros Tinha uma casa bonita E eu vivia E eu vivia Num ranchinho pobrezinho Que eu Às vezes Estava estranhada Um dia o Flamander Chegou pra comprar Quinze de zero E ainda perguntou Pra mulher Assustou e falou Os filhos Olhem por vocês Ela falou Olha Depois que ele viu Que não era tão uma pobreza Era um relaxo Era um relaxo A simplicidade de viver Sim, sim E eu queria saber Que eu vivia feliz Sim, o importante É ser feliz, né? Não adianta você morar Numa mansão Numa cidade aí Pra manter a estátua E não ter a felicidade, né? Tem gente que já gosta De morar na cidade Não gosta do sítio Mas pra quem nasceu Na cidade E gosta, né? Pra quem nasceu no sítio, né? E gosta do sítio Não tem coisa melhor, né? Ainda mais o senhor Quando entrou aqui Quando era sertão ainda O senhor estava falando, né? Aqui tudo era mato O senhor falou Tudo era mato É Aqui, mas Aqui fundi o meu O pai do Júlio Francisco Do Julinho Conheceu o Julinho? Rapaz, eu vi falar Eu vi falar O pai dele Que comprou aqui 230 Que ele repartiu Ele comprou uma casa E cortou os outros Entendi Dali pra cá O senhor não saiu mais Não, não Esse aqui é o outro filho meu Que mora no Goerê Ah, sei que mora no Goerê É Como é que é o nome? João Ô, João Você mora lá no Goerê, então Vem sempre aqui no sítio do seu pai? É, sempre Sempre tá aí Sempre tá aí Direto, né? Beleza Vem tomar um cafezinho com ele hoje aqui É Não, tá bom, gente Ali tá chegando o Zezinho Ó, aquele eu conheço Ó, Zezinho Beleza, pura? Ô, bom dia Tô filmando o dia do seu pai aqui Cheguei primeiro aqui no seu casal Tudo bom? Bom Beleza, pura Aí, como é que tá essa força? Beleza Giou bastante aqui, né? Giou É Vem aqui pra você ver o moinho de meu café Opa, vamos lá dar uma olhada, gente Quer mostrar o moinho de fazer café aqui Vamos aqui Tá meio escuro aqui Ó, aqui é a dispensa Ó Aqui é a dispensa do caboclo e da rosa aqui, ó Aí, ó É um armarinho bem antigo também aqui, né? Ah, esse aqui que é o moinho Aí, ó Aí, ó Ó, aqui tem café aqui na vazia Aqui é essa pedra de afiar faca antigamente aqui, ó Ah, chega até cavada, de tanta molar É, de amolar faca natural, ó O senhor usa até hoje ainda É Bacana, muito bacana, hein? Ó o moinho dele, gente, que bacana, né? Cafézinho feito na hora Cafézinho que eu tomei, então, foi feito na hora, então É Gente que dá família do seu Francisco, aqui, ó Falta muita gente ainda, né? Fala 60 pessoas 60 pessoas? É Bah, rapaz Isso aqui tá uma parte pequena, então, ainda Só que eu queria que o senhor mostrasse pra mim Aquele dia eu filmei e depois acabou não dando pra mostrar Aquela foto com todos os filhos em cima do cavalo Gente, eu tô vendo um baita de um ovão que me chamou a atenção Que ovo que é esse aí? Rapaz Ovo de gansa Ovo de gansa, desse tamanhão assim É Olha a diferença do ovo, dá uma olhada Não, é a gansa Rapaz Do céu Dá uns três ovos ali, caipira Não dá, ou mais, né? Quatro ou mais Quatro ou mais Rapaz Do céu, olha Que tamanho de ovo, gente Olha Pensei que era um ovo de ema É Aqui é o gansa que bota Aqui é o gansa que bota Não é a gansa não É a gansa não Gente, aqui tá fio, o pessoal tão esquentando aqui, ó Primozinho tá Tá grande aqui A gente vai mostrar pra nós aqui Uma foto que eu vi esses dias Que eu achei muito interessante, hein? Aqui também faz parte da casa também? É Rapaz, a casa é grande, hein, menino? Tá aí Ah Ah, isso aqui que eu vi mesmo aquele dia Tá todos os filhos aqui em cima É Deixa eu ver Aqui só tá os filhos ou tem o senhor que tá junto também? Não, eu tô aqui mais perto Mais nas pernas dela Ah, a senhora tá no chão ali segurando Isso, ah É da fé de uma filha De onze filhos, onze só uma filha e mulher Lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Tem dez ali em cima, né? Tem dez Tem dez lá em cima, né? Olha, gente Família bem grande, hein? É Isso aqui faz quantos anos essa foto? Faz mais de cinquenta anos? Ah, faz uns quarenta Quase vincuenta anos É Quarenta e poucos anos Rapaz, essa família é o senhor grande, hein? É grande Abençoada, né? Essa aqui é a foto Deu a foto dele Quando ela era nova, o quê? Ah, sim Tem o quê? Uns vinte anos de idade, hein? Tinha vinte e um anos Vinte e um anos? É E ela dezoito E ela dezoito É É, já passou muito tempo, hein? Já, filho Então até hoje, graças a Deus, hein? Que benção, né, rapaz? Aqui é o troféu De Tipo, os nove irmãos antigamente Ah, gostava de jogar uma bolinha E às vezes que entrava só os filhos no campo Oito É, só os filhos Só os filhos, já estava no time E o falhamento Dando os nove irmãos Rapaz Esse aqui é o troféu do esportista Que eu ganhei da Liga de Guerre Também, ó Muitos anos já faz também Isso eu ganhei Tempo do Fuad Ah, o tempo do Fuad Tempo do Fuad ainda E Pela gente Com as coisas simples da vida Velho e feliz Velho e feliz Beleza, gente Terminar mais um vídeo aqui Na casa do seu Antônio Francisco, né? É, Antônio Francisco Mas tudo de bom, seu Antônio Francisco Deus abençoe o senhor Deus abençoe o senhor Também, viu? Amém Foi um prazer estar aqui com o senhor aqui hoje Deus abençoe Desculpa da simplicidade da gente, viu? Ah, isso que é o bom, hein? Simplicidade é a maior riqueza do ser humano Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos Amém Ninguém vai mudar meu jeito de ser Sou assim e não mudo Vamos se achegar para prosear Pra que vou mudar? Sou simplão de tudo O nosso canal É o simplão de tudo